E aí, aqui é o Odio, trazendo mais um jogo para vocês, Emily wants to play, essa, new game. Olá, sua pizza está aqui. Puts, a porta fechou só assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Vamos aí, vamos só ver a sensibilidade aqui, não tem. Puta, que susto que eu já devia, que eu já... Olá, sua pizza está aqui. Ai, que menina do capa, que piroto, mano. Ai, caralho, não, não quero, meu. Olha isso, caralho, vou levar um susto. Não, 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 não. Prefiro aceso. Olha, o que que é? É. Tive que correr, beleza. Caralho, do palhaço, do capeta. Sai pra lá. Que susto, cara, 11 horas. Eita, porra. Pega aí, pega a maçãzinha pra jogar nele. Pega a maçãzinha pra jogar no palhaço. Caralho. Cadê minha data? Ô, acelera a luz aqui, cara. Porra, precisa trocar de luz, hein. Tá mal de luz vocês, hein. E aí? Não fechei essa porta, cara. Olá. Tudo bem? Você vai se mexer? Ai, caralho. Porra, mano, abre aqui. O que que é aquilo? Ah, dá pra dar zoom. Eita, porra. Olha só. Ai, não tô gostando disso. Ai, não tô gostando de fazer xixi. Ah, meu Deus do céu. Balançar. Beleza. Dá pra ver aqui? Dá pra catar e jogar no palhaço? Oi, palhaço. Eu acho melhor não mexer com ele. Ai, caralho. A luz. Palhaço. Ai, cacetada. Eita boa. Que foi isso? Ai, cadê o palhaço? Ai, cadê o palhaço? Não gosta de palhaço. Não gosta de palhaço. Ai, caralho. Vai, vai. Oi, oi. Eita, porra. Ai, caralho. Não, deixa aceso. Eita, coelho aqui, meu amigo. É o Windows? Só pode ser o Windows. Tênia azul. Ai, meia noite. Que pariu. Posso ficar aqui? Não, caralho. Puta, que pariu. Puta, que susto. Tu fica perdendo. Ai, meia repito. O do caralho. Que porra de jogo do cacete. Ai, não quero. É, 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 é. Ai, caralho. É noite. Meia soca. Que susto. Meu Deus do céu, caralho. É uma garagem. Ela está atrás de mim. Não, não, não. Puta, que pariu. Ai, caralho. Olha. Ai. Ai, meu Deus do céu. Não posso ir na garagem. Eu não sei que por qual o objetivo desse jogo. Ai, bom. Não, 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 caralho. Ai, 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 não, não, caralho. Ai, não, não, caralho. Ai, 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 não, caralho. Ah, mas nem fudendo. Vou entrar aí. Sai. Não. Não se mexe. Ah, ela saiu. Ah, posso virar? Ah, não se mexe. Ah, eu acabei de acender aqui, cara. Ah, eu acabei de acender. O que eu não apre ainda? Ah, meu Deus do céu. Ah, eu não sei o que é que isso é a cozinha. Cozinha, acende a luz. Oi, cozinha. Não me assusta, cozinha. Não olhe para trás. Ai, não olhe para trás. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui Valeu, se vocês viram que eu continue É só colocar nos comentários aí Dê aquele like maroto E fui Virou o sniper Agora o bondão desce aí Hehe